Fala, camada! Aqui é o Drawn e hoje nós estamos aqui de bebê carnotauro Um bebezinho carnotauro pequenininho que acabou de nascer e nós já nascemos perto de herbívoro Ó, eu nasci e já tem um herbívoro aqui também É um para, um para filhotinho, ó Para pequenininho E aí, mano? Vou dar amizade pra ele Tudo bem? Ele tá correndo pra ali onde tem um outro... Um outro para gritando e eu acho que o outro é adulto, hein? Ó, tá vindo Mas não vou confiar muito não que o bicho pode me bater aí de repente, né? Ele tá gritando pra cá o paraduto, ó Deixa eu seguir ele aqui pra... Ó, escuta aí de novo Vamos indo, mano Bora, parinha Bora lá, bora lá onde tem o pai Parinha tá perdido aqui, mano Parinha tá vindo comer alguma coisa e... Ou então ele acabou de nascer também aqui, né? Eu nasci aqui na região e ele até nasceu também Ó, tá vindo, acho que acabou de terminar o bichinho A gente tá cada vez mais perto do paraduto Ele tá gritando Acabou mesmo a extermina dele, ó Ô, meu Deus do céu O bichinho tá andando devagarzinho Deixa eu acompanhar ele aqui de perto Bora Pronto Ó, 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 ó Tá gritando pra caramba aqui embaixo Vai, parinha Tu tá quase onde tem o pai, mano Ou tua mãe Não sei, né? Eu ainda não sei qual dos dois pode ser Quase que a gente tá perto, tá perto Ó Tô escutando Ó o que o pai Ai, o pai tá vindo pra subir Calma 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 que eu sou amigo Ó, meu Deus, ó que encontro bonito, ó Tá vendo? Coisa mais linda O filhote encontrando seu pai, ó Calma Calma que eu sou... Eu sou bom O pai me ameaçando, mano O pai tá me ameaçando Eu fui uma pessoa boa com o teu filhote Ó Amizade, mano Poxa Acompanhei o filhotinho até ele encontrar o pai dele aí E o pai me ameaça Pelo amor de Deus Dá um filhotinho, o quê? Tudo bem? Ai, meu Deus, o bicho tá vindo Hum E aí, Deus tá me assustando Ainda bem Calma aí, mano Me ameaçando demais, cara Ô Ele tá vindo correndo mesmo ali, ó Ainda bem que o canal tá leve muito rápido Mesmo que o bebê Eu vou te ameaçar Te ameaçar Não quer mais saber de amizade, não Ó, tem um alvo aqui na frente Eu vou logo finalizar esse alvo aqui Eita, paradinho Aí Mordemos bastante Ah, servou demais Se eu não ficar sempre parado assim, mano A vida era fácil Ó Mordemos bastante já Aí, mais um pouquinho Ai, não Correu, agora correu Peraí que os bichos tão gritando aqui, mano Os bichos tão que gritam ali pra trás Mas eu não posso vacilar também Até porque o pai dele criou raiva de mim Eu não sei porquê, mano Não fiz nadinho pra eles O bicho criou raiva de mim Fica me ameaçando aí Me expulsando das regiões, mano Falta de absurdo Mas vamos lá, vamos lá Na caça desse Desse Avaceratops Pra poder garantir já uma comidinha Pro nosso bebê Canotauro Pelo menos eu tenho que encerrar um pouquinho Quero parar de fazer zoar daí Que vocês vão atrair coisa ruim pra mim, mano Aí Ó Parou de novo Ai, não Mas eu vacilei Calma Calma Para quieto, ava Ovo no pora quieto, mano Aí, ó Agora sim Mordei até Ele cair no chão É muito difícil Um avaceratops Ficar desse jeito aí, mano Esse aqui tá louco De ficar paradinho pra mim Ó, agora ele decidiu correr Que os avaceratops são inteligentes, né, mano Quando eles olham o carnívoro Eles saem correndo com tudo Eles não ficam parados desse jeito aí, não Mas esse aqui tá meio Tá meio lento Acho que ele acabou de acordar Sei lá Ó Beleza Mais umas 200 mordidas aí Ele deve Deve morrer, mano Esse é o lado ruim de ser bebê Além da gente ter que caçar Essas carnes ruins aqui pra comer Ainda por cima demora pra matar aqui só Porque a mordida é bem fraquinha Os dentinhos ainda são dentes de leite, mano Aí Aí não dá pra morder muito forte Ó, temos mais uma mordida Caramba Eu vou correr aqui um bom tempo, cambada Aí, tô escutando pisão Do meu lado aqui Aí, mais uma Aí, os pistons aqui Sai fora, mano Sai fora Deixa eu caçar meu bichinho Aí, tá gritando, ó Não Eu não quero sair do teu filho, não, mano Eu só quero caçar meu avaceratops aqui Tranquilo Ó Eu acho que finalmente As terminadas ele tá acabando, ó Porque ele tá dando correntinha e tá parando Ó, ó, ó Vai, vai Mordiu o máximo possível, pelo amor de Deus Negócio que o tiro do carro é muito ruim, mano Agora vai Agora vai Ó, ele desistiu da vida Ah, senão ele tá andando ainda Meu Deus, mano Quantas mordidas eu tenho que dar nesse bicho pra ele falecer, hein Ai, morreu Ué, morreu e eu sumi e apareci de novo Eu tava mordendo dentro Ó, depois eu tava comer logo O bucho não tá muito vazio, não Mas é bom A gente já Já deu uma enchidinha Caramba, esses parassaurolófos ainda tão por aqui por perto, mano Cheia do bucho Aí, sim, mano Ó, encheu Encheu Agora sim, ó Nosso bebezinho carnatal ficou até mais gordinho Ó, tá redondinho pra caramba E pra completar, a gente tá perto de um rio Aí, ó Tem um riozão muito bonito aqui Então dá pra gente beber água de boa Então vamos ficar aqui até essa carcaça de Javacetops acabar a cambada E aí, quando acabar, a gente migra daqui e vai pro outro canto Procurar uma carinha mais gostosa que dê pra caçar Mas tem que ser de filhote Porque adulto não dá, não, mano Cambada, se liga Tem um bicho me seguindo aqui, mano Eu tava migrando E tem um austro-rapto vindo atrás de mim ali, ó Deixa eu vir pra cá, vai ver se ele tá me seguindo mesmo Eu vou vir pro outro lado aqui pra desviar de direção, mano Ó, vamos vir pra cá Porque o nosso carnatal é um bebezinho, mano Eu não sei se o austro-rapto consegue caçar ele E mais pra cá, eu também não posso gastar muita estermina, não Senão a gente se lasca Ela tá ficando a metade da minha estermina Que eu tava correndo aqui Ih, ele tá vindo pra cá Olha ele, ele tá dando lá Ele tá dando na minha direção, mano Ele tá me seguindo mesmo, cara Ah, não, mano O bicho tá me seguindo Vou vir pra cá Vou pro outro lado Não, ele tá vindo, ó Tá vindo não, tá vindo não Eu acho que ele tá indo pras árvores Não, ele tá vindo sim Ele olha pra lá, olha pra mim Ah, mano, que me diz que esse bicho vai querer me caçar uma hora dessa, não Tantos quilômetros que eu percorri com o nosso carninho Ó, tá vindo mesmo Tá vindo devagarzinho Como quem não quer nada E minha estermina tá chegando na metade já Aqui, ó Ele tá vindo só na manha Bora, eu vou tentar correr mais um pouquinho aqui Afastar um tiquinho mais Pra poder ver se ele perde a gente de vista Eu vou ficar bem aqui assim, ó Não Ele tá vindo bem aqui Ai, me mordeu Ai, me mordeu Ai, me mordeu Vou mordei ele também, mano Vou mordei ele também Ele não deu nem muito dano na gente Que isso? Ele ficou preso ali Mas caramba Eu dei mordida, ele não morreu não, mano O bicho tem que resistir Acertei de novo Matamos Aí, mano Nossa, olha a primeira caçada Do nosso bebê Carnotauro Mano, o Astro Rápido Meu Deus, o Astro Rápido é muito fraco Ele morre por um bebê Carnotauro, mano Como assim, cara? Olha o tamanho dele pra mim Olha o tamanho disso pra mim, mano E ele deu só um pouquinho De dano na gente, mas deixou sangrando também Mas só um pouquinho de dano Tá bem um pouquinho mais Já passou o sangramento Meu Deus, coitado do Astro Rápido Eu acho que ele pensou que ele aguentava comigo E olha que eu também não sabia, não Eu pensava que o Astro conseguia caçar um Um bebê Carnotauro, cara Meu Deus, o Astro é muito mais fraco do que eu imaginei Já acabou Meu Deus, e além de ser fraquinho Ele também tem pouquinha carne Não vale nem muito a pena caçar esse bicho, não Oh, meu Deus Os Astro Rápido servem só de enfeite mesmo, cara Ele deve ter visto que o nosso carninho é bem bebezinho ainda Bem pequenininho Aí decidiu vir pra cima pra tentar a sorte, né? Tentar comer uma carne diferente dessas diabas ceratóps Mas infelizmente não deu muito certo pra ele Ainda por cima, além dele ser fraquinho Opa, ó, encheu Além de ser fraquinho, ele ainda engatou ali na pedra Tentou pular Ele engatou aqui, ó Ele engatou aqui Aí ele tentou pular pra subir Não conseguiu, mano Depois conseguiu sair, não sei nem como O Astro Rápido realmente Só pela misericórdia Olha o ava ceratóps aqui, ó Ah, agora eu sou um pouco maior, hein, ava? E o ava não corre de mim, não Esses ataques nem o primeiro ava que eu cacei Os ava ceratóps não tem mais medo de outros carnotauros, não Eles são de boa, paradões, ó Eles só correm mesmo quando a gente, sei lá Eu acho que quando a gente morde agora, né? Vai ver que mudou É, Camber, até que foi bom esse Astro Rápido ter atacado o nosso carnotauro, ó Que serviu pra encher o bucho dele E com uma carne melhor que carne de ava Eu acho que é melhor, né, mano? Porque do jeito que ele é fraquinho ali Talvez até o ava é mais forte que ele Agora é só a gente beber uma água aqui, ó Eu não sei nem porque eu não bebi lá atrás Mas eu vou beber aqui mesmo Vou beber uma água aqui só na manha, ó Encher o buchinho do nosso carnotauro de água E depois continuar a nossa migração, mano Bora sair daqui, procurar outros dinossauros E se tudo der certo, procurar uma família de carnotauro também, né? Porque carnotauro é muito melhor quando ele tem um bando pra caçar, mano Aí caça dinossauro grande que é uma beleza Ó, cambada, já andamos pra caramba E olha onde a gente tá chegando Nos gêmeos e tá tendo briga aqui, mano Olha lá, ó Tem um... tem um Triceratops morto Eu acho que os Rex acabaram de casar esse Triceratops ali E foi isso mesmo, ó Os outros tão com a pata quebrada, mano Poxa, se eu tivesse chegado uns segundinhos antes Eu tinha visto essa briga Visto desde o começo, pelo menos, né? Caramba, como é que o Triceratops aqui Tem outro Rex aqui na direita também, ó Dois Rex, na verdade Tem um mais na frente ali Ó, o Rexão tá vindo aqui Mas esse aqui tá vindo patinando, hein? Tem um ali, o outro mais atrás aqui também, ó Esse aqui é... Ah, esse... Ah, não, não parece não Pensei que ele era igualzinho a nossa Rex Mas é não, ó Ele é amarelo em cima e branco embaixo E tem mais um! Tem, 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 tem outro! Caramba, que tá cheio de Triceratops E um Alossauro lá do outro lado ali Comendo alguma coisa, mano Que eu não sei o que que é Eu tava pensando que esse outro Rex aqui Era um Maia, mano Sinceramente, eu achei que era um Maia Mas, eita! Como é que esse bicho tá aqui na minha frente, hein? Como assim, mano? O bicho chegou muito rápido Ah, esse aqui não tá junto com esses dois, ó Tá vendo? Ele não tá junto com esses dois, não Por isso que ele tá se afastando Ele deve tá com medo de ser caçado Ih, mano, esse Alok, eu acho que ele consegue me alcançar, hein? Então eu não posso dar vacilo perto dele, não Mas eu acho que ele não tá ligando muito pra gente Ó, e chegou outro Tric ali Tem um Tric sub Talvez ele tava lá na margem do lago Por isso que eu não vi ele antes Eita, o Rex tá ficando de pote, mano Será que ele vai tentar caçar os Tric que sobreviveram ali? E é isso mesmo, ó O Tric tá com a porta quebrada Ó, ele tá ameaçando Ih, maluco, vai ter outra caçada Mano, só que tá muito cheio de tirar o Alossauro Rex, mano Ó, o outro ali brigando com o Alossauro Caramba, duas brigas ao mesmo tempo Tem uma aqui de Alossauro Rex com o Triceratops e eu tô de Alossauro mais na frente Eu sei nem qual que eu assisto Mas eu acho que eu vou ficar com essa aqui Essa que tá mais bonita Ó, ó, foi pra cima Mordeu? Mordeu a voz chifrada? Ó, mordeu os dois Ó, pra que mordeu o Sub, mano? Pra que mordeu o Triceratops Sub? Ué, sumiu? Sumiu do nada, mano O Triceratops Sub, eu acho que ele deslogou Ó, agora os outros Tric estão lascados Ó, foi pra cima de novo Mordeu mais uma vez cada um Ixi Se esses Triceratops vacilaram, eles morrem, hein? Eu moro aqui pra trás também que eu não quero ser caçado Ó, ó, mordeu de novo Ó, mordeu o outro Mordeu os dois Esse Rex aqui parece que tá indo bem, mano Onde existiu? Ué O Rex desistiu da briga Parece que ele não tava indo tão bem assim Quanto eu pensei Enquanto isso, tava alançado brigando com o outro Rex ali pra cima Eu vou ter que ir perto Calma, calma que eu tô Eu tô da paz, tá? Eu tô só ouvindo Olha, tenta me chifrar Olha Eu podia morder esse bicho aqui, né, mano? Oi Como é que tá? Eu não vou morder, não Eu tô brincando Eu sei que tu tá segrando aí nas últimas Fica de boa aí O T-C-R-R-P-E-S voltou? Esse T-C-R-R-P-E-S, ele subiu e agora voltou? Como assim? Ixi, mais um Rexão na frente chegando, mano Que isso? Mano, isso é perigoso Isso é perigoso Essa quantidade de Rex junto aqui E lá tem um sub ali Olha a impressão minha Será que tá tendo algum evento de tirando o Rex? Eu não tô sabendo Talvez seja isso, hein? Tem mais um aqui nadando, ó Olha ele nadando aqui de boa Nossa, ele vacilou, eu mordo ele Mordo não, mordo não Se eu sair daqui que eu acho que ele corre mais rápido que eu Oh, ele correndo, ele correndo Mas eu acho que ele tá indo pra ajudar a família Deve ser isso Tá rolando ali uma reunião Tão repartindo a comida Meu Deus do céu Ó, agora o Rex ameaçou, ó Ó, os Rex tão ameaçando eles ali Aí sim, mano Tem que, ele não pode deixar comer mesmo, não Ui, o Alossandro matando o Rex sub Lindo Ai, pedindo socorro Meu Deus, quase que o Rex morde o Rex sub Mano, que confusão, mano Isso aqui tá uma loucura, cara Quer saber de uma coisa? Eu vou embora Eu vou embora enquanto a gente ainda é ignorado Porque no momento que esses bichos querem caçar a gente Eles vão pegar a gente É fácil, mano Então é melhor a gente sair com o nosso carninho daqui Que ainda é só um bebezinho Quer dizer, não é tão mais um bebezinho assim não, né Que já tá bem maiorzinho E já já consegue se tornar um adulto, mano Aí a gente entra na brincadeira Que a gente vai correr como o vento Isso só não engatar na árvore do jeito que engatei aqui, ó Se engatar assim já era Então vamos nos afastar daqui, cambada Bora sair dessa região perigosa aqui Cheio de tiranossauro Rex Porque isso pode fazer mal pro crescimento do nosso bebê canotauro, mano Tá melhor sair enquanto é tempo Eu vou seguir aqui pra outro lugar mais tranquilo Ficar com ele crescendo escondidinho E aí quando a gente ficar adulto A gente sai explorando E talvez até volte aqui, mano Mas cambada, isso fica pra outro episódio Espero que vocês tenham gostado E se gostou, mano Comenta o que achou do vídeo Já dá uma mordida nesse like Se não for inscrito, se inscreve pra mais vídeos com dinossauro Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau